Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo Nessa oportunidade de poder falar a você, meu irmão, minha irmã Temas de reflexão no que diz respeito a nossa fé, sobretudo neste tempo pascal No qual nós somos convidados a poder refletir sobre a ressurreição de Jesus E também é a nossa ressurreição Ao longo desses programas nós falamos no que diz respeito ao Catecismo da Igreja Católica Aquilo que é próprio a doutrina sobre a ressurreição O que nós acreditamos sobre a ressurreição? Vimos o que significa a ressurreição da carne como um dos símbolos nos quais nós refletimos E professamos todos os domingos na Santa Missa, creio, na ressurreição da carne Depois nós falamos justamente que a carne é o centro da nossa salvação E fomos refletindo então que nós cremos que o Senhor é o Criador O que significa a carne? Então a carne, do ponto de vista teológico, na linguagem espiritual Carne significa a nossa condição humana, a nossa limitação Ressurreição da carne significa que um dia nós iremos ressuscitar Nesta própria carne na qual com a morte ela é separada da sua alma A alma que faz com que nós nos movimentemos e possamos ser aquilo que nós somos E daí com a morte há essa separação da alma e do corpo Esperando que um dia nós então alcancemos a alma novamente Que unida ao corpo será a ressurreição como aquela de Jesus Por que este tema da ressurreição? Por que falar sobre isso? Justamente a causa desse tempo que nós estamos vivendo Celebramos a Páscoa do Senhor, celebramos a ressurreição, a volta de Jesus Que experimentou verdadeiramente a morte E daí poder também pensar o que significa para nós Qual é a incidência, o resultado dessa transformação Ou seja, dessa vida que retorna depois da experiência da morte na vida de Jesus Em relação também à nossa E a partir daí então nós falávamos que pela morte a alma é separada do corpo Mas na ressurreição Deus restituirá a vida incorruptível E aí então será o nosso corpo transformado reunindo a alma Tal como Cristo ressuscitou e vive para sempre Nós também ressuscitaremos no último dia E daí refletimos o que significa a morte para o cristão O que é a ressurreição E daí então, agora nós podemos partir para o artigo 12 do Catecismo da Igreja Católica Nos parágrafos, no parágrafo 10 e 20 Que é justamente já o fim da conclusão da nossa profissão de fé Creio na vida eterna Nós falávamos, cremos na ressurreição da carne Cremos na vida eterna Sendo em primeira pessoa na profissão de fé que nós celebramos Creio na vida eterna E o que significa então a vida eterna? Pensar na vida eterna é ter a certeza de que a vida que nós vivemos Não se resume somente aqui na esfera terrena Nós vivemos aqui, nós nos movimentamos, nós convivemos com os outros Nós sentimos, nós temos os nossos sentidos Porém, chegará o momento no qual nós iremos experimentar e viver uma nova vida Uma vida que, na linguagem cristã, é chamada de vida eterna E daí então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 10 e 20 Ele fala O cristão que une a sua própria morte, a de Jesus, encara a morte como chegada até junto dele, como entrada na vida eterna A Igreja, depois de pela última vez ter pronunciado sobre o cristão Morimbundo as palavras do perdão da absorvição de Cristo E de pela última vez o ter marcado com a unção fortificante Ele ter dado Cristo na Eucaristia Como alimento para a viagem Fala-lhe com estas doces e confiantes palavras Então, aqui nós já, depois de termos visto o que significa a ressurreição da carne E será o dia em que nós iremos ressuscitar Ou seja, este corpo que é entregue à terra Reconstituirá novamente a sua composição com a alma Para que dessa forma, então, nós vivamos A mesma experiência que Jesus viveu Para podermos aonde? Irmos à vida eterna O que significa? Aquilo que nós acabamos de falar por meio do Catecismo A entrada, a entrada na vida eterna A morte como chegada até junto dele Daí então, o cristão quando se aproxima um momento de sua morte Ou seja, quando nós muitas vezes estamos enfermos E até quem sabe nós temos consciência da gravidade Da situação que nós estamos vivendo Podemos pedir a unção dos enfermos Sendo que a unção dos enfermos Ela não é justamente aquilo que nós pensamos Como antes do Conselho Vaticano II Quando a unção dos enfermos era dada somente No momento em que se era confirmada O perigo de morte Ou então que de fato a pessoa iria realmente morrer Tanto que era chamado de extrema unção Catequeticamente seria hoje incorreto Poder chamar para o sacramento da unção dos enfermos De extrema unção Porque isso dá a entender que o sacramento da unção dos enfermos Deve ser administrado somente para aqueles que já estão morrendo Quando na verdade não Depois do Conselho Vaticano II Quando a igreja reviu de fato Alguns procedimentos Sobretudo no que diz respeito aos sacramentos Ela concede a unção dos enfermos Por exemplo, a quem vai fazer uma cirurgia A quem está doente E passa por alguma enfermidade Que não signifique propriamente o perigo de morte Pode receber a unção dos enfermos Sem significar que aquele momento Já é uma espécie de preparação iminente para a morte Daí, também na unção dos enfermos É dita essas palavras Na parte do ritual litúrgico Parte deste mundo, alma cristã Em nome de Deus Pai onipotente Que te criou Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus Que por ti sofreu Em nome do Espírito Santo Que sobre ti desceu Você percebe que essas palavras já são Aquilo que diz respeito ao conteúdo litúrgico De quem já está em agonia Ou quem já está, de fato, na iminência De poder ir para junto de Deus Por que nós estamos insistindo No Catecismo da Igreja Católica Nessas palavras Quando falamos de Na vida eterna É justamente o momento em que nós partimos E estamos para junto de Deus O que significa? É aquilo que nós, então Nas palavras do próprio Catecismo Estamos dizendo Chegues hoje ao lugar da paz E a tua morada Seja no céu Junto de Deus Na companhia Da Virgem Maria Mãe de Deus De São José De todos os anjos E santos de Deus Confio-te ao Criador Para que voltes aquele Que te formou Do pó da terra Venham ao encontro de ti Que estás a partir desta vida Santa Maria Os anjos e todos os santos Vejas o teu Redentor Face a face E gozes da contemplação de Deus Pelo século dos séculos Amém Então daí meus irmãos e irmãs A vida eterna É esse estágio Que nós iremos todos viver Junto de Deus Que tem como porta de entrada A morte Falamos O que é o conceito de morte Segundo o Catecismo Da Igreja Católica Essa separação Da alma e do corpo A alma vai para o junto de Deus E o corpo é entregue Para justamente esperar A ressurreição Do último dia Daí o que acontece Nesta vida Após a morte Antes de mais nada Segundo a nossa doutrina Católica cristã O próprio Catecismo Nos fala Quando Se pronuncia Na profissão de fé Creio na vida eterna Nós já iremos pensar No primeiro aspecto Que é o juízo particular É o juízo final Todos nós já conhecemos Todos nós ouvimos falar Sobre o que seja O juízo final E quantas e quantas fantasias Giram Circulam Sempre em torno Ao conceito A ideia De juízo final E quando No Catecismo Da Igreja Católica Temos bem preciso O que significa O juízo final Que todos nós passaremos No momento em que Nós iremos Para o junto de Deus Então o juízo final Segundo o Catecismo Da Igreja Católica Nos parágrafos 10 a 21 A morte põe termo A vida do homem Enquanto o tempo aberto A aceitação Ou a rejeição Da graça divina Manifestada em Jesus Cristo O Novo Testamento Fala do juízo Principalmente na perspectiva Do encontro final Com Cristo Na segunda vinda Mas também afirma Reiteradamente A retribuição Imediata Depois da morte De cada qual Em função Das suas obras E da sua fé A parábola Do pobre Lázaro E a palavra De Cristo Crucificado Ao bom ladrão Assim como Os outros textos Do Novo Testamento Falam Num destino Final da alma O qual Pode ser diferente Para umas E para outras Então aqui Meus irmãos e irmãs Nós estamos percebendo O conceito De juízo final Nós acreditamos Que de fato No momento da morte Nossa alma Vai para junto De Deus O corpo É entregue A terra E a partir daí Há esse juízo Que aqui na linguagem Do próprio Catecismo da igreja Já no Novo Testamento Temos as primeiras Constatações Da existência Da ideia De uma vida Após a morte E a diferença Dos vários estados Em que nós podemos Receber Esta vida Daí então Por exemplo No Novo Testamento Todos nós conhecemos A parábola Do pobre Lázaro Que vai para junto De Abraão E depois Naquele diálogo Que existe Com O seu patrão Dali Há um grande abismo Entre nós e vós Nós não podemos Ir para lá Vocês não podem Vim para cá E daí então Já é uma primeira Constatação A segunda É justamente O bom ladrão Perto de Jesus Na crucificação Quando Senhor Lembra-te de mim Quando estiveres No paraíso Hoje mesmo Em verdade Em verdade Te digo Estarás Comigo no paraíso Daí nós estamos Falando Já Do que diz respeito Ao Catecismo Da Igreja Católica Creio na Vida Eterna Para dizer O que significa Para nós Crer nesta vida Que nós receberemos Um dia Que não acabará mais É uma vida Que de fato Será eterna Daremos continuidade Ao programa Conversa com o meu povo Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Falando Neste programa Sobre Aquilo que Significa O que nós Professamos No símbolo apostólico No símbolo da fé Creio na Vida Eterna Esta vida eterna Que nós Receberemos Quando Nós No momento da morte Nossa alma Vai para o junto De Deus E daí então O que acontece Neste momento Em que nós Somos chamados A estar com ele No céu Na sua presença Nós falamos então Que o juízo final É justamente O momento em que Ao morrer Diz o Catecismo Da Igreja Católica Cada homem Recebe Na sua alma Imortal A retribuição Eterna Num juízo Particular Que põe A sua vida Em referência A Cristo Quer através De uma purificação Quer Para entrar Imediatamente Na felicidade Do céu Quer Para se condenar Imediatamente Para sempre Daí Meus irmãos e irmãs Nós vemos que Haverá um momento Em que Diante No momento da morte Diante de Deus Nós então Seremos Seremos Sentenciados Às vezes Nós seremos Colocados em juízo Em julgamento Para que dessa forma A partir daquilo Que nós vivemos Aqui nesta terra A partir daquilo Que foi Tudo aquilo Que o Senhor Nos possibilitou De poder viver Iremos colocar Diante dele Tudo aquilo Que nós vivemos Daí então Nós teremos A retribuição Eterna A partir daquilo Que nós fizemos Ou seja Nós Num juízo Particular Que irá pôr A nossa vida Em referência A Cristo Ou seja Nós estaremos Diante de Cristo Nosso juiz Quer através De uma purificação Ou seja Nós iremos ver O que é esta purificação Que justamente Nós chamamos De purgatório Que é Para entrar Imediatamente Na felicidade Do céu Que é a realidade Do próprio céu Tanto que nós Cantamos Em muitas músicas No céu Com minha mãe Estarei No céu Lindo céu Que é o lugar Que Deus preparou Ou seja O céu Que é justamente Essa retribuição A alma Daquilo que é Imediatamente A felicidade Da presença De Deus Ou então Nós iremos receber Aquilo que nós Chamamos de Condenação Imediata Para sempre Ou seja É quando A alma Realmente Ela Neste julgamento Pela última vez Ela não reconhece A misericórdia Do Senhor E portanto Recebe aquilo que é A consequência Da sua escolha Malfeita E da qual Então com certeza Nós podemos Fazer Daí então Meus irmãos e irmãs O que é o céu? Nós já vimos então E falamos tanto No céu O céu que é O lugar pelo qual Nós entendemos Que a morada de Deus É onde quando nós Rezamos Nos voltamos E olhamos para cima Justamente para recordar Que é lá Onde Deus Mora Daí O que diz o Catecismo Da Igreja Católica No parágrafo 10, 23 O céu Os que morreram Na graça Os que morrerem Na graça E na amizade De Deus E estiverem Perfeitamente Purificados Viverão Para sempre Com Cristo Serão Para sempre Semelhantes A Deus Porque O verão Tal Como ele é Nos diz a primeira carta De São João Capítulo 3 Versículo 2 Ou então O veremos Face a face Como diz a primeira carta Aos Coríntios Capítulo 13 Versículo 12 E daí então Nós lemos Com a nossa Com a nossa autoridade apostólica Definimos que Por geração Por geral Disposição divina As almas De todos os santos mortos Antes Da paixão de Cristo E as de todos os outros fiéis Que morreram Depois de terem recebido O santo batismo Nos quais Nada havia Purificar No momento da morte Ou ainda Daqueles Que se no momento Da morte Houve Ou ainda Qualquer coisa A purificar Acabaram Por o fazer Mesmo antes De ressuscitarem Em seus corpos E do juízo Universal E isto Depois da ascensão Ao céu Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Estiveram Estão E estarão No céu Associados Ao reino Dos céus E no paraíso Celeste Com Cristo Na companhia Dos santos E dos anjos E depois Da paixão E morte De nosso Senhor Jesus Cristo Essas almas Viram Viram E veem A essência divina Como uma visão Intuitiva Face a face Sem mediação De qualquer Criatura Então nós entendemos Meus irmãos e irmãs Primeiramente O conceito De que céu É viver Com Cristo Nós iremos Daqui a pouco Liturgicamente Celebrar A festa Da ascensão Do Senhor A festa Da ascensão Do Senhor Que significa Jesus que vai Aos céus Em corpo E alma Tanto que Em nenhum lugar Do mundo Nós temos Os restos mortais De Jesus Porque nós acreditamos Que ele subiu Aos céus Em corpo E alma Daí O fundamento Da nossa Ressurreição Um dia Também Como Jesus Nós iremos Ressuscitar Em corpo E alma A primeira criatura Que já recebeu O privilégio Que um dia Também Iremos receber Graças ao estágio Ou O modo de vida Pelo qual iremos ter Foi justamente Nossa Senhora Nossa Senhora A primeira criatura De Deus Que recebeu Então A antecipação Daquilo que um dia Nós iremos receber Que é A ressurreição Em corpo e alma A comprovação histórica De que Nossa Senhora Também subiu aos céus Em corpo e alma É justamente O fato De que Em nenhum lugar Do mundo Nós temos Nós temos Um país Ou Qualquer lugar Que diga Que haja O corpo De Nossa Senhora Tanto Em Jerusalém Como Na Turquia Jerusalém Israel E Turquia Éfeso Nós temos Os dois lugares Da tradição Onde provavelmente Nossa Senhora Tenha subido Aos céus Uma tradição Que diz Que Ela foi E subiu Aos céus Em Jerusalém E uma outra tradição Que justamente Na cidade de Éfeso Até hoje Ainda existe A casa de Nossa Senhora Onde lá Se é cultuado Então a presença De Nossa Senhora Naquela região Ali de Éfeso Hoje Na atual Turquia O céu portanto Para nós cristãos Significa estar com Cristo Se ele foi Para junto Do seu pai Se ele foi Para o céu Nós também Iremos Junto com ele E daí O céu E viver no céu Significa Estar com Cristo Os eleitos Vivem nele Mas nele Conservam Ou melhor Encontram A sua verdadeira identidade O seu nome próprio Daí então Pela sua morte E ressurreição Jesus Cristo Abriu-nos o céu A vida dos bem-aventurados Consiste na posse Em plenitude Dos frutos Da redenção Operada por Cristo Que associa A sua glorificação Celeste Aqueles que nele Acreditaram E permaneceram Fieis A sua vontade O céu É a comunidade Bem-aventurada De todos os que estão Perfeitamente Incorporados Nele Daí nós percebemos Meus irmãos e irmãs Que o céu É Está nessa companhia De Jesus Cristo Nós Aqui nas palavras Do Catecismo da Católica E aí na sua casa Você pode estar Se perguntando E portanto Diante de todas Essas palavras O céu O que é? O céu É justamente Então Meus irmãos e irmãs Quando No momento Em que nós Morremos Nós vamos Para junto dele E Isso para nós É uma certeza Tão grande Tão profunda Que E nós Quando Temos plena Confiança E vivemos Verdadeiramente Na nossa fé Já aqui na terra Nós podemos Antecipar Aquilo que será A alegria De estar junto Com ele no céu Se aqui na terra Nós já Temos As tantas Alegrias Por meio das graças Que ele nos concede Que nós percebemos Ao longo dela Quem dirá Que por exemplo A maior alegria Que nós poderíamos Ou podemos ter vivido Ou vivemos Ao longo de nossas vidas O céu É a alegria Muito maior Daquela maior Que nós já vivemos Aqui nesta terra E significa dizer Meus irmãos e irmãs Que O que nós podemos dizer Do céu Ainda é muito mais Do que as nossas Prórias palavras Podem Conseguir Expressar Nessa realidade Tão profunda E daí Essa certeza Nos dá A garantia De que de fato Tudo que aqui Nós vivemos E se aqui Nos purificamos Se aqui Nós estamos Com certeza Ele nos dará A plena recompensa Da vida Eterna Dessa forma Então O que é De uma maneira Bem sintética Então O céu Em virtude Em virtude Da sua Transcendência Deus não pode Ser visto Tal como é Se não Quando ele próprio Abrir o seu mistério A contemplação Imediata Do homem E lhe dar Capacidade Para o contemplar Essa Contemplação De Deus Na sua glória Celeste É chamada De visão Beatífica Ou seja Nós então Não podemos Aqui nessa terra Ver a Deus Como ele é Nós temos Comprovações Já Da Sagrada Escritura No livro Do Êxodo No momento Do próprio Primeiro livro Dos reis Também Tanto os personagens Como Moisés Elias Quando se deparam Diante da presença Do Senhor Eles cobrem O rosto Ou então Vem o Senhor Elias Por exemplo Vê o Senhor Passando Mas o vê De costas Ou seja Não Vem Deus Face a face Aqui nessa terra Porque Não se pode Continuar em vida Aquele que vê Diretamente a Deus Daí Essas comprovações E todas essas Descrições Da Sagrada Escritura Nos dão Um conceito Que hoje É o que nós Acreditamos Dentro da doutrina católica Ou seja De que Na glória do céu Os bem-aventurados Continuam a cumprir Com alegria A vontade de Deus Em relação Aos outros homens E a toda a criação Ele já reina com Cristo E com ele reinarão Pelos séculos Dos séculos Então Esta contemplação De Deus Na sua glória celeste É chamada Pela igreja Visão beatífica É quando nós Teremos Temos a oportunidade De poder ver a Deus Como ele é Daí então Nós concluímos Isto dizendo Qual não será A tua glória E a tua felicidade Quando fores admitido A ver a Deus E ter a honra De participar Nas alegrias Da salvação E da luz eterna Na companhia de Cristo Senhor O teu Deus Gozar no reino Dos céus Na companhia Dos justos E dos amigos De Deus Das alegrias Da imortalidade Alcançada Daí então Meus irmãos e irmãs Nós vimos que Nessa parte Do artigo 12 Do catezinho Da igreja católica Na primeira sessão Em que diz Creio na vida eterna Nós vimos o que significa Portanto Depois da morte O juízo final Onde nós somos Destinados Para a purificação Que nós chamamos De purgatório Ou nós iremos Ser destinados Para o céu Que é aquilo Que nós acabamos De falar Ou então Iremos ser destinados Para a condenação Eterna Que é o inferno Portanto ao longo Desses programas Nós iremos comentar Um pouco sobre O que são Essas realidades Para entender melhor A nossa própria vida E aqui na terra Aquilo que nós podemos viver Para ter a certeza De que ele está Verdadeiramente Nos esperando no céu Todos fomos criados Para o céu Porém infelizmente A causa do pecado original Nós podemos também Ter a possibilidade Da condenação eterna Ou da purificação Para que nós alcancemos O céu O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém